Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sou o chefe Fernando Lima, consultor gastronômico, especialista em marmitaria e especialista em gastronomia popular. Mais de 30 anos de experiência. Se você não segue a gente aí, siga a gente. Várias dicas aí, tá pessoal? Diariamente pra vocês, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre pesagens de marmitex ou de pratos, tá? Gente, isso é de fundamental importância, tá bom? Tá pesando. Olha aí pra você ver essa marmitex aí, tá? Apenas 408 gramas. Como eu sempre falo aí nos meus conteúdos, quantidade, gente, não é qualidade, tá bom? Qualidade está na montagem, na cor, no design do prato, tá bom? Bom, pessoal. Então, é muito importante você tá pesando, tá? Os seus marmitex ou os seus pratos feitos, tá bom? Isso é muito importante, tá? Por quê? Se você vende aí 100 unidades por dia e passa 100 gramas em cada prato que você vende, você perde 10 quilos de alimento por dia. Isso, então, né, gente? No mês aí, quem trabalha 30 dias, são 300 quilos de alimento. É muita coisa, gente. É muita coisa, né? Então, é de fundamental importância tá pesando. Ai, chefe, eu não tenho tempo, a minha linha de produção é muito grande, né? Eu não consigo tá pesando, colocando na balança. Bom, a primeira parte, gente, isso é prática, tá? É prática. Hoje mesmo eu, né, eu não preciso mais de balança. Na própria mão ali, montando o marmitex no olhômetro, eu consigo ter a base perfeita. Eu pego minha armita, coloco na balança e dá o peso, tá, pessoal? Então, caso você não tenha, o primeiro passo é esse. Tenta fazer a prática, tá bom? Tenta gravar isso aí no seu cérebro, tá? Segunda parte, conchas, tá, gente? Conchinhas, ó, dessas aí, você pega, vai lá, coloca o arroz. Aí você fala assim, eu preciso de duas de arroz. Deixa aquela só pro arroz que você sabe que precisa de duas. De feijão, idem e assim sucessivamente. Outra coisa também, gente, muito bacana, é esses potinhos assim, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui no caso tem 400 gramas. Potinho de sobremesa, de margarina, de requeijão, né? Tem uma série aí, potinhos mesmo, gente, vazio, você consome o produto e deixa ele. Aí você vai medindo nos potinhos, tá bom, pessoal? Então essa é a dica de hoje. Pesagem dos seus pratos, gente, é de fundamental importância, tá bom? Então se você não segue a gente, siga aí e compartilhe também esse conteúdo com alguém que você conheça. Certamente está perdendo dinheiro. Muitas pessoas aí vendem almoço pra comprar a janta justamente na montagem, tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo aí, grande abraço, Deus abençoe a todos.